Senhora, a motocicleta recuperada pela polícia realmente trata da que a senhora estava ontem na hora do assalto? Realmente é ela? Sim, era realmente ela. O que a senhora tem a dizer para as pessoas, principalmente para a polícia militar e a pessoa que indicou onde a motocicleta estava? Eu só tenho a agradecer a pessoa que indicou e tirou a foto e começou a postar no grupo que a moto estava no pau gelado. Aí a polícia foi lá, fez um ótimo trabalho, recuperou a motocicleta e só tenho a agradecer as pessoas e a polícia. A senhora poderia comentar um pouco para a gente como é que foi que aconteceu esse assalto? Eu tinha ido no mercado comprar umas coisas, aí quando na volta, aí eles vinham a pé e apontaram a arma e pediram para eu me descer da motocicleta, aí levaram bolsas, celulares que tinham dentro, documentos. Esse celular eu creio que tem fotos da senhora, tem vídeo, falta recuperar ainda o celular. Sim, tem fotos, tem fotos minhas, do meu filho, da minha família e não foi recuperada ainda e nem meus documentos também. Digamos que 90% do prejuízo já foi reparado com a ajuda da população, com a polícia militar devolvendo a motocicleta para a senhora. Mas como fica a cabeça depois de um susto desse, depois de ver uma arma apontada para si? É traumatizante isso. Ontem à noite eu quase não consigo dormir porque eu fiquei com aquele trauma na minha cabeça direto, por eles me ameaçarem, dizer que ia me matar, reagir, se alguma coisa assim. E aquele trauma fica permanente na cabeça da gente. Mas vai tentar esquecer essa situação difícil? Vou tentar esquecer e botar a cabeça para frente e erguer a cabeça, né? O que a senhora tem a dizer à polícia militar por essa resposta tão rápida? Eu tenho muito a agradecer a eles porque, como eu já disse, a motocicleta não era minha, não me pertencia, era do meu tio. E eu tenho a agradecer a demais, ele e a Deus, que iou eles até o local e conseguiu recuperar a motocicleta.